Olha aí, ó Aqui agarram seus platos Que sirva, acerta o que não vai ser Fartura aqui no Peru Olha aí, ó Olha a fartura Cunhado, você acha que é muito pequeno esse patado? Eu não tô com fome ainda Olha a banana Uma banana Uma comida muito especial aqui no Peru Banana Olha aí, cunhado, você servindo Olha aí, cunhado, você servindo aí, ó Olha aí